Oi gente, está começando mais um vídeo aqui no canal, gente, como hoje não postei vídeo, hoje dia 25 de abril, sábado, tá? Eu vim aqui trazer uma dica pra vocês, uma dica muito simples, mas eu acredito que boa parte das pessoas não sabem, inclusive eu não sabia, descobri agora e vim trazer essa novidade pra vocês, gente. E sim, gente, a novidade que eu vim trazer pra vocês, como vocês estão vendo aí no título, é um gravador de tela, que ele fica aqui escondido, né, é da Samsung no caso, mas vocês testem aí no Moto G de vocês, se você tiver Motorola aí, vocês testem que eu acho que vai dar certo. Mas, enfim, gente, ele é pra Samsung. E aí, gente, esse gravador de tela aqui, tá? Como vocês podem ver, eu tenho esse daqui, que é o que está ativado no meu celular, que é o que já vem no celular, mas eu estou usando o Mobizen pra gravar aqui esse vídeo, mas a partir de hoje eu vou usar só o gravador de tela. E enfim, gente, pra vocês conseguirem baixar, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Eu vou entrar aqui na conversa, porque eu deixei salvo aqui. E eu vou ensinar aqui pra vocês o passo a passo de como baixar e instalar. Primeira coisa que eu vou fazer, vocês vão entrar nesse link que tá aí na descrição do vídeo. Esse primeiro link aí da descrição do vídeo. E aí, vocês vão vir aqui nessa parte aqui, que tem Samsung Screen Record, acho que é assim que se fala. E aí, você vai colocar, você vai apertar e automaticamente ele vai começar a baixar. E aí, você bota lá, fazer o download, pronto, gente, já está fazendo o download. E na verdade, já terminou, porque foi muito rápido. Acredito que é porque o meu está ativado. E aí, você vai entrar nele. E aí, quando você entrar, vai abrir essas duas pastas aqui, já vai estar marcado automaticamente. E você vai apertar aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, nesse extrair. E aí, você vai apertar em extrair. Se ele não aparecer aqui, gente, automaticamente aqui não aparecer nessa tela, vocês vão em meus arquivos. E aí, vocês entram e vai estar lá do mesmo jeito, tá? E aí, você aperta em Record Screen, esse primeiro. E aí, você coloca em instalar. Quando instalar, gente, vocês não apertam em cancelar, tá? Vocês apertam em concluir. Pronto, gente. Concluir, eu abri. Você coloca em concluir. E aí, você vem nesse segundo aqui. E aí, você aperta também. E bota em instalar. E assim que instalar, você vai fazer o mesmo processo. Que você vai colocar aí em concluir. E quando concluir, vai voltar pra essa tela automaticamente. E aí, você já pode voltar tudo, tá, gente? E aí, você puxa a sua barrinha. E o seu, gente, de vocês que ainda não estão ativados, vai aparecer um Nzinho aqui nessa página. Nesses três pontinhos, tá? Em cima. Vai aparecer um N. E é só você clicar em cima. E você vai colocar a ordem dos botões. E aí, aqui nessa parte de cima, vai aparecer o gravador de tela aí pra vocês. E aí, vocês movem ele pra onde o espaço aí que vocês desejarem que ele fique. E sim, gente. Essa foi a dica. Foi uma dica muito rápida. E como vocês viram aqui, é o gravador de tela mesmo. Ele já vem em curso, tá? E aí, no seu celular, ele só falta ativar. E com isso, você vai ativar. E não vai precisar ficar baixando um monte de aplicativo quando você for gravar a tela aí do seu Android. E é isso, gente. E até o próximo vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo, me deixem aí no comentário falando que gostou. Que eu vou trazer mais dicas aí pra vocês, tá bom? E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.